E na sala do meu, muito obrigado pela presença As equipes de Nossa Senhora, uma salva de palmas Ótimo, muito obrigado pela presença, agora sim, Fausto, não é? Vamos sim, a taulinha, o céu se trazia, não é verdade, seu amigo? Deixa eu dar só mais um bem-vindo ainda aqui Eu queria dar bem-vindo a deputada Zanay, não é? Estar aqui presente na praça Queria dizer uma coisa, senhora, de público Aqui nos pronunciamos na Câmara Pedindo aos que estavam me ouvindo naquele dia Que se pronunciassem contra a reforma da Previdência Para não tirar direito de trabalhador O ponto do Brasil Eu queria dizer, e eu fiquei feliz Porque a senhora foi a primeira a se posicionar contra E que continue assim, dessa forma Obrigado, bem-vinda Agora vamos receber a toda a festa Com muita alegria Cantando em nosso céu Luzia, salve, esposa de Cristo Jesus Vim nos hoje cantar esta glória Que represte na pátria da luz Que é a primeira a serrela Que é a primeira a serrela Que cantemos Seja parte e briga heroína Que persegue por nós ao Senhor E nas lutas da vida presente, trai-nos forças a lente e a dor. E nas lutas da vida presente, trai-nos forças a lente e a dor. E nas lutas da vida presente, trai-nos forças a lente e a dor. E nas lutas da vida presente, trai-nos forças a lente e a dor. O brilhante do povo, aleluia, cantemos. E gemar-te e tente e a lente e a dor. E nas lutas da vida presente, trai-nos forças a lente e a dor. E nas lutas da vida presente, trai-nos forças a lente e a dor. E nas lutas da vida presente, trai-nos forças a lente e a dor. E nas lutas da vida presente, trai-nos forças a lente e a dor. E nas lutas da vida presente, trai-nos forças a lente e a dor. que saí-nos forças a lente e a dor. Tomei os valhastes com amor, até os servos consegue a coragem de sofrer por seu reino, Senhor. Que sofrer por seu reino, Senhor. Que germate e briga heroína, que intercede por nós, Senhor. Que nas lutas da vida presente, trai-nos forças ao ente e a dor. Que nas lutas da vida presente, trai-nos forças ao ente e a dor. Ó Deus, nosso Pai e amigo, força dos justos e amparo dos pobres. Vós cuidais de todos e estendeis a mão aos pecadores. Dai-nos a graça de sempre confiar em Vós, para compreendermos a Vossa vontade. Pois nossa misericórdia inunda o nosso ser. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos setados irmãos e irmãs, acompanhamos o Salmo 139, o número 13. A Palavra do Senhor é viva e eficaz. Conhece os pensamentos do coração. O movimento aluniado esperava a palavra decisiva de Deus do tempo para julgá-lo no Senhor. Reconhecemos a força do chamado do Senhor em nossa vida e agradecemos a Ele com o fato de que Ele nos penetra tão profundamente. Amém. 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 Meu coração venera E lhes meus pensamentos Se sento, se levanto Tu veis meus movimentos E todas minhas palavras Tu tens conhecimento Tu és a luz, Senhor Do meu andar, Senhor Do meu lutar, Senhor Força do meu sofrer Em Tuas mãos, Senhor Quero viver Vou traz e pela frente Memores, veus e cercas Põe sobre mim Tua mão Minhas me acobertas O Teu saber me encanta Percebe-me, isso é Tu és a luz, Senhor Do meu andar, Senhor Do meu andar, Senhor Força do meu sofrer Em Tuas mãos, Senhor Quero viver Se a luz do sol se fosse Que escuridão Se a luz do sol se fosse Se a luz do sol se fosse Se a luz do sol se fosse O que adiantaria Se a luz do sol se fosse Para que, Senhor Para que, Senhor A noite Preparar como o dia Se a luz do sol se fosse Tu és a luz, Senhor Do meu andar, Senhor Do meu lutar, Senhor Força do meu sofrer Em Tuas mãos, Senhor Quero viver Quero viver Vamos se dar em breve Mãos e mãos com muita alegria